E aí, Vigilante, será que realmente você pode trabalhar em dois empregos? Fala, pessoal! Eu sou Marcos Oliveira, profissional de segurança privada, formado em gestão de segurança privada e criador e administrador do projeto Vigilante Atento, um projeto nas redes sociais que consiste em divulgação de vagas de emprego para ajudar profissionais de todo o Brasil, dicas para o mercado de trabalho e abordagens de temas que ajudem no crescimento desses profissionais. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema que é dúvida recorrente no meio dos profissionais de segurança privada. Antes de tudo, queria deixar claro que não sou nenhum especialista na área, mas como amante do conhecimento que sou, busco sempre informações para o meu crescimento pessoal e profissional. E hoje, eu compartilho para ajudar os meus irmãos de profissão. Então, esse assunto será abordado de forma superficial. Vamos ao vídeo! Muitos profissionais buscam um segundo emprego para complementar a renda da família ou alcançar algum objetivo. No entanto, por desconhecerem do assunto, acabam desistindo da ideia ou até mesmo recorrendo àqueles trabalhos que não precisam de registro na carteira. Mas afinal, eu posso ter dois empregos de carteira assinada? A resposta é sim. Mas alguns pontos devem ser observados. A CLT permite que o empregado tenha dois empregos, mas também não proíbe que você seja funcionário exclusivo da sua empresa. Portanto, se no contrato do seu trabalho existir uma cláusula de exclusividade, você não poderá ter outro registro em carteira. Não! Você não precisa ter outra carteira de trabalho. Se você já trabalha em uma empresa e conseguiu um novo emprego, essa nova empresa pode assinar na mesma carteira que você possui. É importante lembrar que se você vai arrumar um segundo emprego, o horário de um não pode prejudicar o outro. E se isso correr, você pode ser demitido, inclusive por justa causa. É claro que isso deve ser uma prática habitual. Existem empresas do mesmo ramo que são concorrentes entre si. Então, se você trabalha em uma empresa e vai arrumar um emprego e essa outra empresa é a concorrente da sua atual, com certeza a sua empresa pode achar inconveniente ter o seu funcionário trabalhando justamente no seu concorrente. Se você trabalha em uma empresa e por causa da sua atividade ali você carrega alguns sigilos profissionais e de repente você vai para uma segunda empresa e corre o risco de você, até mesmo sem querer, contar esses segredos, isso é impedimento para você conseguir um novo emprego. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse tema de importância porque no meio dos profissionais de segurança privada, os vigilantes, costumam muito buscar outras oportunidades e essa é a dúvida, principalmente daqueles que já trabalham ou até mesmo aqueles que estão iniciando na profissão. Espero ter ajudado aí e esclarecido a dúvida de vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se ajudou a esclarecer as suas dúvidas, deixe aqui nos comentários o que você achou. Nós queremos ouvir a sua opinião. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outros guerreiros e guerreiras para que eles possam também acompanhar o projeto Vigilante Atento. Se você tem dificuldade em fazer um currículo de sucesso, um currículo bem elaborado, estou aqui com um curso especial, um curso que tem um método testado e aprovado. O link do curso está aqui na descrição desse vídeo onde você pode acessar e verificar todas as informações, como também o link das nossas redes sociais onde você pode acessar e verificar todas as nossas redes sociais e ficar sempre atento aí às nossas postagens. Muito obrigado, fique com Deus, saibam que juntos somos mais fortes. Valeu, pessoal, e fé na missão!